Ó, é... Bom dia, boa tarde, boa noite, ótima madrugada pra você, meu caro amigo, torcedor ou não do Coringão. Sejam todos bem-vindos aí. É... Às vezes a gente paga um pouco como chato, né? E eu entendo vocês me acharem chato, ou às vezes discordarem, faz parte do trampo. É... São ossos do ofício, né? Eu sei que às vezes vai cair um ou outro aí de paraquedas, e você fala, nossa, aliás, eu quero pedir desculpa aí pelo último vídeo. É... Realmente saíram muitos palavrões, mas eu tava realmente muito puto. É... Com os acontecimentos, né, cara? A gente sabe que a gente tá começando um ano novo, e aí as mesmas pessoas fazendo as mesmas picuinhas. Mas entendam uma coisa, cara. Vou repetir. Eu não tô aqui pra mostrar, inclusive eu tenho total desprezo por quem e quando isso é feito. Muito provavelmente vocês entendem muito mais de Corinthians do que eu. Muitos aí devem entender. Eu não quero pagar aqui de que sou mais corintiano do que ninguém, mas eu tenho a minha própria visão. E isso, por incrível que pareça, incomoda muito, muito algumas pessoas. Porque elas querem que eu fale o que elas querem ouvir, e aqui não vai. Você vai sangrar aqui. Você vai sangrar. Porque muitas vezes eu vou ir contra o que você quer ouvir pra ficar tudo bem. Porque não tá bem. Né? É... Mas eu entendo, cara. Às vezes você fica puto comigo. Às vezes você fica chateado. Eu entendo. Faz parte do Trump e eu tô bem com isso. Eu não vou te tratar mal porque você ficou puto comigo. Tá? Mas eu vou dar a minha opinião independente do que seja dito. É... Dito isso, eu não posso deixar de começar o vídeo de hoje dizendo pra vocês. Cadê o seu papai, hein? E o papai? Foi comprar um cigarro, papai? O herói? Eu já falei pra vocês, cara. Amem o clube, não presidentes. Tá? Falei ontem. No vídeo de ontem. Antes de ontem. Eu falei. Olha. Todo presidente faz caca. O Augusto estava indo num caminho muito bom. Deslizou. E duas vezes, três vezes em seguida. É por isso que eu falo pra vocês. O Augusto, ele está aprendendo. Isso é fato. Ele está aprendendo a ser presidente do Corinthians com o carro andando. Isso é óbvio. Todo mundo tá vendo isso. Ele tá aprendendo. Ele tá tomando umas porradas que quem já tava há muito tempo não tomaria. E esse é um dos preços que você vai ter que pagar. Porque é um presidente inexperiente. Isso é fato. Ele vai aprender sendo presidente. E vai fazer caca como fez. E tem que ser cobrado por tal. Tem que ser cobrado por tal. Então isso só fica muito claro, né? Do quanto você não tem, pelo menos vocês que me assistem aqui. Não fiquem com esse papo de idolatria a presidente. Não façam isso. Eu entendo idolatria a jogador de futebol. Porque o futebol é assim. Muitas crianças cresceram se espelhando num jogador. Eu sei, cara. Eu vivia assistindo o Ronaldo Fenômeno. Eu vivia assistindo o Ronaldo Fenômeno. Então eu sei o que eu tô falando. Eu sei o que é você idolatrão jogador de futebol. Por mais que quando você trabalha agora, quando você começa a trabalhar no futebol, no esporte, você perde um pouco disso. E eu sei. Eu perdi muito do que eu tinha. Mas, ainda assim, eu tenho os meus ídolos. Agora, você ter presidente ídolo, eu nunca vou entender. Ainda mais um presidente que está no seu início de mandato. Então, mais uma vez, eu também não vou chegar aqui e ser um pau no cu, né? Ser um pau no cu. Só porque tentou umas coisinhas e não conseguiu de ficar aqui metendo pau no cara. Não, tem que ser justo. O que ele fez de bom, ele fez de bom. E as cacas que ele tá fazendo tem que ser dito. Então você pare de com essa mamação desenfreada com o Augusto Mello. Entende? Porque ele está aprendendo a ser presidente com o carro andando. E ele vai ter que aprender. Ele já fez um grande feito, que é derrubar a corja maldita. Agora ele tem que aprender a ser presidente. Começou bem e agora uma furada, uma mancada, uma merda atrás da outra. Certo? Então tá. Então vamos lá. Por onde eu começo, né? Vamos lá. Matheus França, Matheusinho, como vocês estão vendo e já sabem. O Corinthians desistiu da contratação do lateral direito, Matheusinho. Então eu vou falar pra vocês uma coisa que é óbvia pra todo mundo. E não tem esse papo de que é o início de trabalho. Para de ser burro, cara. Para de ser burro. Não se faz isso com absolutamente ninguém. O grande problema não é ficar ou não com o Matheus França. Porque o Corinthians pode contratar outro lateral direito. O problema é fazer o que fez com o moleque. Isso vai além de amadorismo. Isso vai você agir de má fé com o profissional. Porque veja, tem dois lados aí. Você realmente querer uma fatia maior. Você realmente querer uma taxa de vitrine. Tudo é justo e tem que ser discutido. Só que isso é antes de trazer o moleque, cara. Não traz o moleque pra São Paulo. Não mostra ele em treino aberto. Não deixa ele vestir a camisa. Se ele não tá assinado, se não tá tudo certo, mais um amadorismo absurdo. A gente acabou de ver o que aconteceu com o Lucas Veríssimo. E aí você pode dizer assim. Ah, Croizão, mas pô. Ele já tá fazendo isso pra realmente não acontecer de novo o que aconteceu com o Lucas Veríssimo. Só que esse é o ponto. Isso tinha que ser discutido lá atrás. Ou a mentalidade de não se fuder começou agora, depois do Veríssimo. A gente tava lascado. Porque até então era inocência pura, cegas. Contratação a cegas na confiança. Como é que isso não foi discutido antes de trazer o moleque? Você não traz o moleque e no meio do caminho você coloca cláusulas. O que vocês pensaram aí no Corinthians? Rubão, Augusto Melo. Que o Flamengo ia olhar e ia falar. Ah, agora que o moleque já tá lá, vamos aceitar tudo que eles querem porque vai ser mó dor de cabeça. Não, cara. Diferente da gente, o Flamengo não precisa de grana agora. Então eu não sei se foi uma tentativa de uma jogada extraordinária de mercado. Mas claramente não funcionou. Então, com todo o respeito, com todo o respeito, o papai de vocês tá indo comprar cigarro. O papaizinho de vocês tá indo comprar cigarro. Parem, cara, de idolatrar a presidente que eles vão fazer caca. Você tem que elogiar o Augusto? Tem. Eu fiz isso pra caramba. Só que não pode ter idolatria. O presidente não pode ter ego. O presidente tem que saber que tá no Corinthians pra ser presidente. Pra gerir o clube. Pra ter ao seu lado o que o próprio Augusto Melo nos prometeu. Profissionais. Não é roubão fazendo papel que não é dele. É executivo de futebol. Ó, vamos lá. Contratou a psicóloga. Ótimo ponto pro Corinthians. Maravilhoso. Cadê o executivo de futebol? Ah, não é fácil. Ah, não sei o que lá. Como assim não é fácil? Foi prometido já na posse ter esse profissional. Se não é fácil, você não promete de forma fácil. Então, com todo respeito, Augusto, olha, eu sou um dos caras que mais te apoiou no início e que mais gosta tranquilamente de você só por tirar a corja. Só que o justo é o justo. Vocês estão fazendo cacas. Porque não acabou ainda por aí. O Matheus França é só o início. É só o início. Então, trazer o moleque. Mudar o que tava acordado. Né? Mudar pro que tava acordado. Quando o moleque já tá aqui, você quebra com a vida do moleque. Moleque veio, mudou o nome, falou uma nova jornada, pra depois nem entrar em campo, cara. Puta merda, que amadorismo. Ah, mas olha, eu fiz isso porque aqui o Corinthians não vai servir de trampolim. Tudo bem. Esse pensamento teria que ter tido lá atrás. Porque isso só mostra que vocês agora se ligaram depois do Veríssimo. Que ainda tá muito mal contado essa história. E eu vou te falar, Augusto. Tem uma coisa, hein? Se apresentador de televisão falou que tem prova. Ah, eu tenho prova aqui, ó. O Veríssimo não tava recebendo. Então você, Augusto, não pode deixar. Porque não é qualquer cara que tá falando. É um cara que apresenta. O Neto não falou? Ó, eu tenho prova aqui, ó. Seu, eu tenho prova, oreiudo. Ó, tá aqui. Porque se ele tem prova, ele tem que mostrar. E se ele mostrar, vocês têm que responder. Só que vocês também, se tem confiança no trabalho de que tava sendo tudo feitinho direitinho, vocês têm que pedir pra ele provar. Ah, mas isso é coisa da gestão passada. Mas, Augusto, você é o presidente atual. Quando você assumiu o Corinthians, você sabia que toda essa bucha de lá de trás ia cair pra você agora resolver. Então, se tem alguém falando que tem prova, pede pra mostrar. A não ser que vocês estejam com medo de algo. Porque se o Lucas Veríssimo veio e não recebeu nada, você chega ao público e fala, ó, gestão passada, realmente não tava pagando o jogador, foi feito o contrato muito merda em cima do Lucas Veríssimo, como você veio e falou. Agora, se tem apresentador de televisão falando que tem prova, você não pode passar impune. Porque do mesmo jeito, do mesmo jeito que jogador usa o clube de trampolim, essa galera de mídia também. Então não pode, cara. Vamos lá, vamos ver. Vocês têm a maior mídia a favor de vocês, que é o microfone aí da bancada do Corinthians. Pede uma coletiva e manda real do que tá acontecendo. Por que que veio agora o presidente do Tadieres e fará que o clube ainda não recebeu? Porque tem explicação do Rosá, tem explicação de todo mundo. Só que se o cara vem novamente à mídia, o que que ele quer, ele quer atenção? Tem que deixar claro, ó, o Pix vai cair pra esses porra desses argentinos amanhã. Pronto, define. Porque senão fica esse disse-me-disse, aí vem um fala, vem outro fala, aí no dia seguinte vem o presidente dos caras, fala, anula tudo que vocês falaram. Aí deve ter agora o limitado aí. Crás, ele já falou sobre isso. Você viu o presidente do Tadieres falando? Agora! Esse é o ponto, é esse disse-me-disse, um fala, outro fala. Então, pelo amor de Deus, cara, esse negócio do Mateuzinho, do Matheus França, é de um amadorismo absurdo, Augusto. Ninguém tá olhando e falando, nossa, olha, negociou bem. Olha, olha que negócio foda. Porque mesmo que ele não vingasse, a gente não sabe o que ia ser o Matheus França aqui. Matheus França é o terceiro reserva lá no Flamengo. Mas também poderia ter virado muito. A gente nunca vai saber. Só que tem um ponto, a situação não pode acontecer, independente do jogador que venha ou que vai. Isso é amadorismo puro. Já foi com o Lucas Veríssimo, foi com o Matheus França, e tem mais. E tem mais. O GE noticiou, e aí, Augusto, mais uma pra você chegar e explicar. Como é que você se confundiu esse negócio da Vaidebet pagar a multa da Pixbet? Porque, vamos lá, pra vocês que não sabem, o Corinthians tinha uma casa de aposta que era patrocinadora, chegou a Vaidebet e foi prometido que a própria Vaidebet iria pagar o valor de 20 milhões referente à multa com a Pixbet. E agora, o que sai pela própria assessoria do Augusto, e aí, Augusto, se isso for mentira, ó, o meu canal está à disposição. É uma média de 80, 100 mil, cento e poucos mil de pessoas que assistem por vídeo. Então, o meu canal, Augusto, está aqui à disposição. Você tem? Você pode me chamar e falar, aí, Croizão, quero falar com a galera. Aqui, ó, fica à vontade. Só que até então, o que fica é que você se confundiu com todo o respeito. Olha. Olha, Augusto, eu posso me confundir. eu posso me confundir. Eu posso. Eu posso ver esse contrato aí e falar, nossa, achei que a Vaidebet, eu posso. O torcedor pode. Você não, Augusto. Que papo é esse de assessoria dizer que você se confundiu? Ah, eu me confundi. Achei que eles iam pagar. Ah, mas, Croiz, olha, melhor 120 milhões do que 80. Olha, melhor 120 milhões do que 40, 20. Melhor 120 milhões do que... Não importa. Pelo amor de Deus, para de ser burro. Isso não pode acontecer, cara. Como é que uma negociação grande... A gente está falando de um dos maiores patrocínios da história do futebol brasileiro. Vamos esperar para ver se vai acontecer. Aí, ó. Está vendo o que eu acabei de falar? É isso que o torcedor já fica pensando. Aí, sabe o que acontece? Essa mídia porca do Rio de Janeiro, essa mídia porca que tem de setoristas que, inclusive, tem acesso ao Gusto e ao Corinthians. Eles começam a realmente colocar em jogo tudo o que você está fazendo. Aliás, a gente vai falar sobre isso, sobre acesso de mídia ao Corinthians no final desse vídeo. Então, assim, que história é essa de se confundiu? Como assim, cara? Eu posso me confundir e você não. Não existe isso, Augusto. O que é isso, cara? Você é o presidente da maior potência da capital. Da capital, ó. Do estado de São Paulo. Está falando de uma das torcidas que maior apoio tem ao clube, que mais engajamento tem ao clube, de um dos maiores e mais poderosos clubes do Brasil. Independente da situação financeira, como é que você se confundiu? Como é que você não sabia? ou então... Ah, Croix, isso aí é mentira. Isso aí é fake news. Mais uma vez, está aqui aberto para você vir falar. Está aqui aberto. Estou à disposição para ouvir. Pode me chamar. Ó, Croixão, quero falar lá. Vamos lá fazer uma live para esclarecer para a galera. Porque essa é a intenção do décimo. Ele serve ao Corinthians. Está aqui, ó. Disponível. Quer falar aqui? Pô, vamos lá. Ó, como é que foi? O que aconteceu com o Matheus França? Por que o Garro não está aí logo? Por que o presidente lá do Tadjera está falando bosta se já está tudo resolvido e vai cair? Por quê? O que aconteceu com o Lucas Veríssimo de fato? Explica para a gente o que aconteceu de fato com essa história da Vaidebete. Porra, velho. Aí fica difícil, Augusto. Aí não tem como, porque, ó, tudo é feito direitinho. Aí logo em sequência você dá umas três cacetadas dessas e amadorismo puro. E aí, Augusto, o honesto é se fazer, ó, realmente, a gente precisa de um profissional para lidar com toda essa situação. que você está vendo claramente que o cara que está do seu lado, que, aliás, você prometeu que não estaria, né? Aliás, quando foi sugerido em que ele estivesse do seu lado, você falou que não, que isso aí era história para manchar, né? Porque eu vi no canal Papo Fiel, né? Eu vi no canal Papo Fiel que você falou lá, não foi? Então, cara, você disse para o cara o seguinte, olha, isso aí é história para manchar a minha imagem, deixando a entender que qualquer ligação do Rubão com você era para manchar a imagem. E aí o cara agora está com você. Então, beleza. Você acha que ele é fundamental aí estar com você? Beleza. Agora, cadê os profissionais? Cadê o executivo de futebol? Cadê os profissionais da área para lidar com esse tipo de situação? Para que você, Augusto, e veja, essa cobrança é de alguém que está vendo que você está fazendo certo. Só que dando essas mancadas, você municia toda a mídia porca do Rio de Janeiro, todos esses setoristas que você dá acesso dessas televisões que estão aí para tumultuar o clube. É só fechar as portas, eu não me importo. Ah, mas aí nem youtuber entra. Fecha e só deixa as pessoas que não querem acabar com o clube, principalmente nesse momento, Augusto. A democratização do Corinthians é algo que vai além de qualquer coisa. Estou com você. Só que a partir do momento que você vê pessoas mal intencionadas com a desculpa de eu sou informação. Espera aí. Não, você é setorista. Setorista do Corinthians. Você está ali para passar informação correta e não para passar rumor para tumultuar o clube. E é nesse ponto que você entra, Augusto. É nesse ponto que a galera de marketing e de comunicação entra, né? O senhor Ivan Andrade tem que estar de olho, né? Ah, esqueci o nome da mulher aí que trabalha também, a Jô, não sei. Tem que estar de olho. Não é só ficar lidando com influência, é saber quem entra e quem sai. O que está acontecendo aí? É amizadezinha só com microfone de televisão? Ah, eu estou aqui há muito tempo, eu tenho amizade que o pessoal não interessa. Tem que ver quem está fazendo certo e quem está fazendo errado. porque esse tipo de coisa também às vezes muita coisa vaza do Corinthians por acesso que ser turista tem. Não é? E eu não me importo. Eu não me importo. Eu já falei, para mim, quando você vai fazer uma coletiva, você tem que tirar e selecionar, porque tem pergunta merda para caramba de youtuber, de página no Instagram, como tem pergunta lixo há muitos anos de jornalista. Os dois lados têm porcaria. Há muitos anos eu escuto muita pergunta bosta de jornalista de todas as TVs possíveis. Então, tem que selecionar. Deixa a galera que está fazendo o direito. Coloca uma galera que sabe falar, que sabe se expressar, que sabe fazer uma pergunta, que elabora algo, porque tem lixo dos dois lados. Tem pergunta merda dos dois lados, tanto youtuber quanto jornalista, que para mim é a mesma coisa. Não muda nada. Não muda nada. São dois torcedores com microfone, são dois que tentam ser isentos. São a mesma coisa. Youtuber e jornalista, influencer, blogueiro, é tudo a mesma coisa. Não muda nada. Muda nada. Se você for ver bem no papel, não muda nada. É que a grande maioria, quando não é jornalista, faz umas perguntas bobas. Fala errado, fala errado, a gente sabe como é que é. Mas tem cara que fala bem e faz pergunta merda também. Então, assim, elas por elas, os dois são iguaizinhos. Então, cara, tem essa parada, tem que saber quem entra e quem sai daí, Augusto. Vamos abrir o olho aí, Ivan, todo mundo do Corinthians, vamos abrir o olho. Quem está entrando, quem está saindo? Vamos abrir o olho nesses setoristas que já há muito tempo estão aí no Corinthians, tumultuam. Pra quê? Pra ganhar um likezinho no Twitter, pra ganhar um RTzinho no Twitter. Ou vocês não conhecem a grande, que eu já falo há anos aqui, a velha história da prostituição por likes e RTs. Então, prestem atenção, abram a mente, vejam os profissionais que entram e saem do clube. Porque o Corinthians não é tumultuado dessa maneira à toa. Olha como é imundice lá no Flamengo. Qualquer peito vaza. Por quê? Porque setorista tem um puta poder dentro do clube lá. É normal isso? Ah, Crois, olha, a diretoria precisa da imprensa às vezes pra alguma coisa. O Corinthians hoje, em suas mídias, tem 11 milhões, 5 milhões, fora todos os canais que são torcedores que acompanham e que estão ali pra esperar. Só pra passar notícia que... Só pra passar notícia de verdade, acerta. Né? Aí você pode vir com a... Ah, Croisão, mas aí a notícia fica com um lado só. Aí você é muito inocente. Aí a notícia no seu... Cara, olha só, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Existem coisas que são implantadas pra você acreditar que você precisa da imprensa. Quando vocês aprenderem isso, vai ser o melhor dia da vida de vocês. Vai ser o melhor dia. Vocês vão se sentir livres. Vai ser que nem abrir uma grade e vocês olharem de fato o que tem do outro lado do muro. Porque o que a gente vive hoje é uma nojeira. É uma nojeira. Tá bom? Bom, então, amadorismo no Vaidbet, amadorismo no Lucas Veríssimo, amadorismo no Matheus França e agora a gente tá esperando resolver aí o caso do Garro. Ó, com todo respeito, Augusto, não joga no lixo, cara, o seu início bom. Você trouxe o Félix Torres, que eu gostei, bom zagueiro, trouxe o Ranieri, o Hugo já era da outra diretoria, mas trouxe o Palacios, né? Negociação, né? Para, cara. Fica falando que vai contratar 10-11. Não fica falando quem vai contratar, que ala que precisa. Faz na muquia. Não fala pra mim, não fala pro... Quando tiver assinado, ó, caiu a conta, aí você chega, ó, contratamos um ponto. Não fica. Não fica. Eu entendo que quando chega uma diretoria nova, o que vocês querem fazer? Vocês querem mostrar que vocês estão trabalhando, vocês querem mostrar que mudou. Eu sei que é necessário, mas é necessário falar uma vez. Não é falar uma vez em 30 televisões diferentes a mesma coisa. Não é ficar repetindo o mesmo jargão. Vocês entendem? Não precisa. Façam o trampo de vocês aí dentro, interno. Quando tiver tudo resolvido, mostra. porque isso só vai prejudicar o senhor ao gosto. Porque o senhor já falou muita coisa e agora já tá fazendo outras. Por quê? E às vezes, no meio do caminho, eu entendo. Você falou um bagulho lá, pô, mudou toda a situação, nesse momento eu vou ter que fazer de outra maneira. Só que se você não tivesse falado pra todo mundo lá, você faria isso tudo sem saber, sem a galera saber e pronto, tá aqui, essa é a atitude. É o que a maioria dos presidentes que deram certo fizeram. Porque aconteceu muito disso já e acontece em outros clubes. Né? Por exemplo, aconteceu um caso parecido no Botafogo. O Borré veio lá do Werder Bremen, anunciou, os caras ficaram putos, só que olha como a mídia não tá nem aí. Não tá nem aí. E aí você, torcedor do Inter, pode ficar puto, mas ninguém tá nem aí pro que tá acontecendo lá no Inter. Falaram de Borré por um, dois dias e acabou. Nossa, o Garro, putz, olha, o Augusto, nossa, crise. Então, entendam, vocês sabem disso, tudo em Corinthians e em Flamengo é uma proporção do capeta. Então, pelo amor de Deus, né? Amadorismo puro. Bom, Copinha, rapaziada, vocês sabem que eu não sou um cara de ficar falando muito de Copinha, não vou ser aproveitador e nem oportunista. Eu não acompanho porque de jogo ruim basta o principal e os últimos anos de Copinha do Corinthians foram tenebrosos. Essa é a grande realidade. Eu assistia um, dois jogos e falava minha nossa, ele tá fudido. Esse ano, o Danilo conseguiu encaixar um time. Tem os moleques ali que estão indo bem, né? Dito o nome agora do Arthur Souza, Arthur Souza, que meteu um hat-trick, que fez três golaços, né? A gente tem o Léo também que vem, o Bidon também, né? Que vem vindo bem, né? Então, o Corinthians vai jogar a final contra o Cruzeiro. Eu achava que ia dar a Corinthians e o Flamengo, mas vai dar a Corinthians e o Cruzeiro. Final na Nelquímica Arena. A gente espera, né? Que o Corinthians ganhe porque a gente tem esse negócio de estar preso a dados, a números e toda vez que o Corinthians começa o ano ganhando a Copinha, ganha o título no profissional. Então, vamos ver como é que vai acontecer, vamos ver como é que vai desenrolar aí essa situação da Copinha. Espero que esses moleques ganhem porque há muito tempo a gente vem torcendo para que ganhe. Se eu não me engano, vai ser a décima primeira Copinha do Corinthians, é isso? Ou estou enganado? Aí vocês comentem aí e comentem o que vocês acharam do moleque e uma coisa boa, né? Para finalizar o vídeo bem, uma coisa boa. Que legal, o Coringão na final aí. Final na Nelquímica Arena, tem tudo para o Coringão e eu espero que saia campeão. Olha, muita gente falando também sobre o nosso atacante, o Camisa 9 aí que marcou o hashtag. Gente, é... E o Iroberto que se prepara e tal? E aí eu até concordo, né? Eu não vou ser maluco de discordar de vocês na atual fase do Iroberto. Realmente é muito triste o que acontece com esse cara. É... E eu... E tem muita gente já falando assim, ah, mas olha, tem que ir com calma, senão vai queimar o moleque. E assim, eu quero perguntar para vocês o que vocês acham disso. Porque eu acho de uma falácia, de um mimimi, de uma... Ai, tem que tomar cuidado que se não queima... Pelo amor de Deus, cara. Jogador bom, o cara sobe e acabou. O cara sobe, joga a bola e acabou. Não tem essa de tomar cuidado. O que pode acontecer com ele? Ah, vai jogar um jogo mal e a torcida vai queimar? Ah, jogar um jogo mal é algo que você espera de um moleque que não tem nada a entregar. Só fica com medo de queimar o moleque quando o moleque não é tudo isso que estão esperando. Pelo menos essa é a experiência que a gente teve nos últimos anos. Porque quando sobe o Moscardo, ninguém fica com medo de subir o Moscardo. Porque sabe que ele vai jogar, cara. Então, esse moleque, meteu um hat-trick, cara. E assim, fazendo gol de letra, fazendo gol de primeira, fazendo golaço. tem que botar o moleque para jogar. Se o Iroberto não está dando conta, você tem que buscar a solução da base, já que, ao que parece, não teremos contratações para o ataque, pelo menos não nesse início de ano. Então, parabéns ao moleque, jogou muito, meteu três golaços, é hat-trick. E eu espero realmente que ele apareça no profissional, porque a gente precisa. Não é que, ai, vamos ver, se falta o mano chegar, não, vamos com calma. porque não tem calma, mano. A gente não tem um centroavante fixo. O cara que está sendo goleador para a gente é um ponta, que é o Romero. Romero não é centroavante, cara. E estou vendo a galera pedir ele de centroavante, o Romero, quando joga de centroavante, é morto. Então, que bom, espero que role tudo aí. Bom, dá a sua opinião aí, né, rapaziada? Como sempre, eu quero saber a opinião de vocês aí, comenta o que vocês acharam aí dessas presepadas da diretoria. Realmente, cara, é por tudo que a gente passou, a gente não quer nem ouvir falar, dessas falhas, mas elas acabam acontecendo. Comenta aí, se inscreva no canal, segue a gente no Instagram, décimo quatorze. Tamo junto, valeu, falou e é nóis.